Hoje eu acordei e me deparei com os acontecimentos do nosso mundão Me decepcionei assim que presenciei um novo desacerto com mais um irmão Vários fatos acontecendo e muitos estão morrendo e os familiares passando veneno Tem até uns profissão perigo deixando o nosso mundo perdido Cadê os mensageiros que se diz amigo? E o futebol que não rola trocou pelas balas no pente Mudanças acontecem e depende da gente Ser um pouco mais consciente com a mente de inteligente Mostrar que somos capazes de fazer diferente Mas eu não vou desistir e nem posso desacreditar Foco, força e fé que isso vai mudar, vai mudar Não bafora não, isso é visão De um maloqueiro que virou patrão A procurada melhora pro nosso mundão Se agir na emoção, as drogas diga não Diga não, não bafora não Isso é visão de um maloqueiro que virou patrão A procurada melhora pro nosso mundão Sem agir na emoção, as drogas diga não E assim seu pai desanima Pra sua mãe só lágrimas que caem Pra você que usa e abusa Isso tá prejudicando mais e mais Isso é um conselho, escuta se quiser Quero te ver de pé e com muita fé E a menina cê vai encontrar E com ela cê vai progredir E vai curtir sem precisar de usar E eu, e eu vou te ver sorrir E vai mostrar que sua fé em Deus Combateu todos os maus seus E a opção que você escolheu Foi a certa que você venceu, venceu Não bafora não Isso é visão De um maloqueiro que virou patrão A procurada melhora pro nosso mundão Se agir na emoção, as drogas diga não Pois não bafora não Isso é visão De um maloqueiro que virou patrão A procurada melhora pro nosso mundão Sem agir na emoção, as drogas diga não Arnaldinho na canção, moleque é pesadão Chapa quente de verdade, nós somos original Já vê, tá no bagulho, na moral se passa mal Agradecer a todos os fãs E também a todos os companheiros Mas chegou firme, forte e cantamos Somos verdadeiros Essa é a...